Olá pessoal do Brasil, sejam todos bem vindos. Eu sou David Pontes PJ, mais conhecido por Angolano na gringa, estudante poliglota de línguas estrangeiras, podendo comunicar em 6 idiomas diferentes e modelo fitness. No vídeo de hoje, eu fui convidado a reagir a série que está fazendo muito sucesso no Brasil, que aqui em Angola também está fazendo muito sucesso, que muitos angolanos assistem, inclusive eu assisto a essa série, Impuros. Faz muito tempo que o cinema brasileiro é famoso aqui em Angola, desde novelas, filmes e séries. Acho que tudo começou pelo filme Cidade de Deus, um filme brasileiro que foi lançado há muito, muito tempo e até hoje muitos angolanos ainda assistem, inclusive eu ainda assisto, até porque assisti ontem novamente. Pois é, um filme muito famoso que eu gosto muito e hoje eu estou assistindo a série Impuros, que é uma série muito boa, estou me divertindo muito assistindo a essa série, aprendendo um montão de coisas sobre o Brasil e tudo mais. Então, eu fui convidado para reagir a uma parte desta série, a um episódio que é considerado triste da série, e é o que vamos fazer hoje. E eu já estou aqui na tela do meu computador, mas antes de tudo gostaria muito de agradecer a página Eu Quero Assistir, pelo convite que me foi proposto para reagir a série brasileira Impuros. Muito obrigado pelo convite. Vou dar play agora aqui no vídeo e vamos assistir. Vai. 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 A menina dos vandos. Aqui, vira aqui, vira aqui. O vandro é o seguinte. Os vandos não correram bem, porque eles não correram bem, porque eles não correram bem, porque eles não correram bem lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito boa, a série brasileira é muito reais. Uma das coisas que eu gosto muito também, sou fanático pelo Brasil, é o sotaque, né? O sotaque brasileiro que é muito, muito bonito, eu acho muito bonito, às vezes até eu tento, eu tento imitar, para ver se consigo, mas... Hermes, porra! Não consigo, não. Não consigo, não. Meu irmão, chefe. Cadê as seguranças? Estão de fogo, eu vejo. Porra, tenta saber o que está acontecendo, chefe. O que está acontecendo, chefe. Tá gostando do nosso trabalho? O nosso trabalho não, tá gostando de você. Eu tive que sair correndo de lá agora, meu irmão, o cara tentou me matar. Ele tá tentando me matar, para te botar no meu lugar, meu irmão. Olha só, Evandro, eu só vim aqui para poder te ajudar. Eu só vim aqui para isso, mas eu volto. Para resolver essa palhaçada, eu volto. Tá, não tem como voltar, Hermes, você não tá entendendo? Claro que tem como voltar, porra. A treta não é comigo? A treta é contigo, mas não tem como voltar, porra. Ele quer pôr você na liderança. Pois é, o Evandro havia chamado o Hermes para se juntar lá e poder ajudar no trabalho. Pelo visto, o Hermes tem feito um bom trabalho, que o chefe gostou do Hermes e quer substituir o Hermes pelo Evandro, querendo matar o Evandro e sua família e colocar lá no lugar dele o Hermes. É isso que está aparecendo aqui. Eu acho que o papai está chegando, vamos contar, tá? Fecha o olho, fecha o olho, vamos contar. Conta. Conta, Hilton, conta. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu Deus! Evandro vai matar o Hermes? É isso. Os caras do Navarro estão vindo aí pra me pegar, meu irmão. Então vamos fugir, irmão. Vamos fugir, irmão. Tem um carro nosso ali atrás, vamos meter o pé. Evandro vai matar o Hermes. O que está acontecendo? Então vamos cair pra dentro. Vamos cair pra dentro pra morrar o nosso fone. Vamos cair pra dentro, irmão. Se for pra morrer, a gente leva esses filha da puta junto com a gente, cara. Se dá, porra. Dá. Desculpa. Eles estão com a minha família, Hermes. Eu tô aqui, eu tô aqui topado. Não consigo acreditar que o Evandro... Que o Evandro está com a arma dele pra o Hermes. Tanto que o Hermes ainda deu ideia, né? De cair pra dentro, conforme ele disse, né? Acho que é uma expressão brasileira, que eu acho que é... Sei lá, ir pra guerra, acho eu. Tanto que o Hermes queria cair pra dentro, lutar com eles, mas pelos vícios o Evandro não quer isso, porque a família dele está em risco, a família dele está lá na casa e tem pessoas, né? Cuida bem da minha mãe. Isso é... Que foram lá pra matar a família dele e acho que é por esta razão... Viu, Evandro? Acho que é por esta razão que eles não podem cair pra dentro, conforme eu disse aí. O Hermes, que é o meu personagem favorito, o Hermes e o Wilber, gostam muito dele, gostam muito da forma deles de ser, que no Brasil chamam descolado, né? Acho que eles são descolados. Acho que deve ser uma forma assim, sei lá, relaxada de ser de brasileiros, não sei não. Não tenho certeza. Deixa aí nos comentários me falam quem quer dizer descolado. Nossa, Hermes! Meu Deus! Meu Deus! Eles... Não acredito. Uau! Nossa! Não acredito que o Evandro matou a Elio. Não pensava, nunca pensei, nunca pensei, a história deles dos terminaria assim. Nossa! Hermes! Pois é, acabei de assistir agora aqui a parte que dizem ser a parte mais triste da série, né? E de verdade é muito triste ter de ver. Pois é, acabei de assistir agora uma das partes que dizem ser mais triste da série, né? E de verdade concordo, é uma das partes mais tristes. Eu estou muito triste pela morte do Hermes, né? Eu gostava muito dele, gosto muito dele ainda e estou muito triste mesmo. Só espero que o Wilbert não morra também, né? Então, eu acho que o Evandro se viu entre a espada e a cruz, conforme dizem, né? Porque ele tinha que salvar a família dele e tinha o Hermes aí, que é o amigo dele de longa data. Então, ele meteu a família dele em primeiro lugar e teve que sacrificar o amigo dele para conseguir salvar a família dele. Fico muito triste com isso, né? Não esperava isso, mas pronto, a série continua. Acho que se fizeram assim, acho que vem coisa melhor ainda. Então, é isso aí. Fiquei muito triste, muito triste mesmo. Vou terminar aqui de assistir os outros episódios para ver o que vai acontecer, como é que vai terminar essa terceira temporada, que eu ainda não terminei. É isso aí. Meu nome é David Pontes, PJ Angolano na Gringa. Muito obrigado por chegar até aqui, ao final do vídeo. Se chegou até aqui, muito, muito, muito obrigado. Se der, dê uma passada lá no meu canal, Angolano na Gringa, onde eu falo de aprendizagem de idiomas, sozinho, em casa, estou utilizando a internet. E dou dicas de academia. Pois é, sou shapeado e posso ajudar você a ficar shapeado também. Pois é. Então, se der, dê uma passada lá no meu canal, se inscreva, assista aos meus vídeos, aprenda idiomas, seja shapeado e tamo juntos. Muito obrigado aqui ao canal. Eu quero assistir pelo convite. Tamo juntos. Valeu, Brasil!